Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN, com o Bruno Nascimento, porque tem notícias da Fundação de Cultura. O edital de investimento já foi publicado. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Foi publicado, sim, Israel, no dia 21 de dezembro. O edital foi aberto e segue aí até o dia 17 de fevereiro de 2023. Para quem tem projetos culturais engavetados, é uma boa oportunidade para receber um montante para desenvolvê-los. Esse edital visa contemplar a produção cultural sul-mato-grossense, fomentando a criação e difusão da produção artística em sua diversidade e manifestações. O valor dos recursos será de 8 milhões de reais. Podem concorrer ao sertão em pessoas físicas, com efetiva atuação na área cultural, artistas, produtores culturais, técnicos da área cultural e pessoas jurídicas de direito público ou privado, de natureza também cultural, sem fins lucrativos. O valor total dos recursos será dividido em duas linhas de apoio. A primeira delas, de 6 milhões e 400 mil reais, para pessoas físicas, jurídicas, de direito privado e de natureza cultural. E também o valor máximo que você pode atingir aí é de 250 mil reais. As inscrições podem ser feitas através do site da Fundação de Cultura. Lá tem todas as informações também. E no Diário Oficial do dia 21 de dezembro, o edital lá está disponível. Mas para mais informações, pelo fundaçãodecultura.ms.gov.br. Olha só, projetos contemplados em várias áreas, como por exemplo, artes cênicas, artes visuais, vídeo, design de moda, gastronomia, arquivo, cultura popular, enfim. São vários projetos que podem ser aprovados, caso o artista tenha interesse nessas áreas. Então, para mais informações, fundaçãodecultura.ms.gov.br.